Esqueça um gênero, tá? Depois do Bellator 238 de ontem à noite, podemos dizer que Cristiane Justino, a Chris Borg, é uma das pessoas mais bem-sucedidas, vitoriosas da história do MMA. Isso porque ao dominar e nocautear brutalmente a competente striker canadense Julia Bud, ela afanou o cinturão peso-pena do Bellator e fechou o grande slam, ou seja, foi campeã de todos os grandes eventos de MMA que mulheres puderam participar. Me refiro ao quarteto de eventos, Strikeforce, Invicta FC, UFC e Bellator. Digo pra vocês, entre os homens não há paralelo. Temos Minotauri e Shogun, campeões do Pride e do Ultimate, Rock e Roll de Ronda Rousey, por exemplo, campeões de Strikeforce e UFC, Edge Alvarez, campeão do UFC e do Bellator, Dan Henderson, campeão do Strikeforce e do Pride, e bateu na trave três vezes no Ultimate, mas ninguém que tenha sido campeão de tudo, como foi a Chris. Isso tudo significa apenas uma coisa, consistência. Ela luta em alto nível, sem deixar a peteca cair e sem oscilar há magníficos 15 anos. Ontem foi simplesmente a cereja do bolo, né? Rápida, explosiva, potente, com gás bizarro. Não saiu de cima de uma menina que estava sobrando no evento do Scott Coker. Ele provou que, de repente, em 2020, está melhor do que nunca. Falando assim, posso até deixar a impressão que é uma coroa, alguém finalzinho de carreira. Mas não, Chris Borg tem apenas 34 anos. Ela é mais nova, por exemplo, que o Tony Ferros. Entenda o que eu estou dizendo, é muito raro alguém atravessar gerações e continuar não sendo apenas relevante, mas top 1, top 2. Apenas atletas muito especiais conseguem esse tipo de feito. Não é normal. O comum, aliás, é nem chegar lá. Mas mesmo se chegar, a maioria não se sustenta. Relaxa. Então demanda também um pouco aquele drive de psico, né? Da vaidade estar atrelada ao resultado. De estar sempre desconfortável. Nunca achar que está bom. A Chris tem aquele perfil de competidora impiedosa, como também tinha o grande Kobe Bryant, né? Acho da NBA que, infelizmente, hoje nos deixou. Faleceu num terrível acidente de helicóptero. O mais curioso é que, logo após essa vitória, começou de novo toda aquela discussão de quem é a maior lutadora da história do MMA. Em primeiro lugar, acho que essa discussão nem é necessária. O fã brasileiro já devia estar satisfeito por ser compatriota da número 1 e da número 2. E, principalmente, valorizar essas duas, que não são apenas as melhores que temos hoje. E aqui estou excluindo o gênero de novo, tá? São o que temos de melhor há anos. Mas, como também conheço bem o meu eleitorado, sei que vocês vão cobrar de mim uma opinião sobre a rivalidade Chris e Borg versus Amanda Nunes, exatamente a única pedra no sapato da Chris nos últimos 15 anos. É óbvio, como eu acabei de dizer, que a Chris, até por ser mais velha, tem uma carreira mais extensa, mais consistente e até mais vitoriosa em números absolutos, eventos, adversárias e etc. E tem também a questão do carisma, né? Que decide o rumo de países inteiros, o que dirá pequenas disputas esportivas. O carisma faz as pessoas, muitas vezes, abandonarem os fundamentos. Poderia até especular o porquê, mas apenas constato que Amanda não é uma pessoa carismática. E a Chris é. Mas, sendo direto e reto, pra mim não faz nenhum sentido como a Chris, que foi nocauteada pela Amanda em 50 segundos, há pouco mais de um ano, a ultrapassou com uma vitória sobre a Julia Bud, uma menina que a leou a nocauteou em 14 segundos. Até porque o currículo da Amanda não é nada menos do que invejável. Até pelo fato dela estar contida numa categoria mais populosa e disputada, alguns argumentam que o nível de competição que ela enfrentou durante a carreira foi maior. Ou esquecemos que a Amanda passou por Honda, Misha, Valentina, Holly Romy, The Randomee, Bud, Chris, Macman, e foi ela que subiu a categoria da Chris, e não o contrário. É mais ou menos tudo aquele papo José Aldo vs Max Holloway. A resposta pra pergunta quem foi o maior campeão peso-pena do UFC não é subjetiva. É José Aldo. Foi rei por mais tempo e fez mais defesas de cinturão. Mas não consigo responder a pergunta quem foi o melhor peso-pena criando qualquer narrativa que drible o fato que eles se enfrentaram no auge e um nocauteou o outro duas vezes. Eu, na verdade, gostaria de ver a revanche entre elas, o tirateima. O Dana White diz que a Chris dificultou, a Chris diz que a culpa é do Dana White, provavelmente a gente nunca saberá se as coisas seriam diferentes numa forra. Mas, por hora, acho que o que vale mesmo é ficarmos gratos por termos essas duas foras de série do nosso lado. E, como sempre, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre mais esse triunfo da Chris? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre as derrotas do Júnior Cigano e do Rafael dos Anjos no UFC Ralei. Vocês conferem clicando nos links aqui do lado. Como sempre, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima.